você me acompanha aqui e é professor eu tenho aqui no meu canal professores e alunos você é professor você quer multiplicar os seus conhecimentos em sala de aula bem se você quer fica aqui nesse vídeo se você quer cada vez mais contribuir com seus alunos fica aqui nesse vídeo então aqui o meu canal é focado em ensinar você desenvolver robótica com inteligência artificial seguindo a didática do meu livro de inteligência artificial e com este livro você vai fazer esse projeto aqui de robótica com inteligência especial por hobby você vai fazer o seu tempo livre para relaxar você também pode fazer para aprimorar suas habilidades de programação ou também para levar para os seus alunos que é o tema deste vídeo se você quer levar novidade para os seus alunos né eu não tenho só esse livro lançado também tenho esse livro lançado aqui tá que você pode levar para os seus alunos vamos lá como multiplicar o conhecimento em sala de aula você multiplica né o conhecimento sala de aula eu falo com propriedade nesse assunto porque eu sou professor do aula eu quero dizer para você o seguinte se você levar novidade grava aí levar novidade para a sala de aula vai aprender são dois passos você aprende pesquisa pesquisa aprende leva para sala de aula você vai multiplicar então primeiro passo para você multiplicar você professor pesquisar mais então se você está acomodado você não vai conseguir multiplicar vai multiplicar o que você precisa pesquisar você precisa aprender coisas novas você precisa aprender então se você quer multiplicar levar o teu conhecimento para mais pessoas para mais alunos leva cada vez mais conhecimento você precisa aprender tá você precisa pesquisar eu gosto como professor muito de pesquisar tá eu gosto sempre de estar trazendo novidades diferentes né para é a sala de aula isso é muito importante isso faz com que o aluno entenda e perceba que o professor está se dedicando sobre aquele assunto então eu considero que três etapas são fundamentais para você multiplicar seu conhecimento de sala de aula primeiro ponto é pesquisar né e essa pesquisa você pode fazer na internet pode fazer na internet pode fazer aqui no meu canal do youtube tem bastante coisa de robótica de inteligência artificial não é de arduino de resto meu pai que você pode estar aprendendo aqui então pesquisa segundo depois de pesquisar você precisa aprender então você pesquisou viu onde existe segundo passo segundo passo é você aprender professor precisa aprender também professor na sala de aula eu gosto de falar o seguinte que a pessoa que mais está aprendendo na sala dela é o professor porque se o professor realmente estiver ensinando estiver pesquisando estiver falando ele que vai mais ele ele vai ser o cara que está mais aprendendo o professor ele deve ser a pessoa que é mais o melhor aluno da sala de aula deve ser o próprio professor porque ele está sempre aprendendo e está aprendendo cada vez mais tá bom o segundo ponto aprenda saia dessa história de que ah pronto vou relaxar agora que eu já tenho minhas aulas prontas e eu não preciso aprender nada não preciso pesquisar nada para com isso porque senão você vai ficar para trás vai se tornar um professor obsoleto e é isso que você quer você precisa ser um professor atualizado você precisa estar conversando com as novas tecnologias tá bom então pesquise aprenda e leve né é a terceira etapa você precisa levar isso você precisa transformar o que você aprendeu em uma aula você precisa aprender a transferir não é então para multiplicar você precisa saber transferir fazer esse processo de transferência porque senão você não vai multiplicar vai ficar você apenas como a única pessoa que sabe daquilo ali inclusive tem professores que só ele que sabe daquilo assunto ele não sabe transferir não é porque um dos requisitos para você multiplicar o conhecimento da sala dela é você saber transferir o conhecimento ou seja eu sei para mim mas eu também sei o que repassar eu sei transferir eu sei ensinar então é a parte pedagógica do negócio você precisa saber falar saber se comunicar utilizar estratégias pedagógicas inclusive que esse livro aqui ele tem as duas etapas quando eu escrevi este livro a minha preocupação foi o seguinte eu vou ensinar o professor a aprender e também ensinar o professor a ensinar então aqui tem tarefas também para o professor estar acompanhando o aluno para ver se o aluno aprendeu então é um livro pedagógico então é muito importante essas três etapas anota aí três etapas primeiro é pesquisar quer multiplicar o conhecimento da sala de aula primeiro pesquise 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 segundo aprenda não fique só pesquisando tem professores e alunos que tem milhares de arquivos mas ele não aprende nada porque ele não lê nada e não aplica nada então você precisa aprender e o aprender que eu falo aqui está relacionado ao fazer é você aplicar aquele conhecimento na realidade e a terceira etapa é ensinar você vai multiplicar se você souber ensinar souber transferir souber repassar fazer com que aquilo que existe dentro de você seja transferido multiplique para para que você crie outros não é? eu estou aqui criando outros Luiz Gustavos que estão aí não é? me assistindo então você precisa ter essa habilidade pedagógica tá bom? então é isso valeu e eu te espero no próximo vídeo abraço e aí Obrigado.